O Albert tem mais informações pra gente do setor policial e de uma grande apreensão de drogas realizada pela PRF aqui em Três Lagos, a maior da história da Polícia Rodoviária Federal. Albert, bom dia pra você. Oi Ana, bom dia mais uma vez. Isso mesmo, viu? A Polícia Rodoviária Federal realizou a apreensão de uma tonelada e 800 quilos de cocaína e prendeu também o condutor de um caminhão que transportava toda essa droga, viu? Isso aconteceu na tarde de ontem, aqui no nosso estado, em Sidrolândia. E aí Ana, esta é a maior apreensão única de cocaína da história da Polícia Rodoviária Federal, viu? Os policiais rodoviários federais abordaram aí no quilômetro 480 da BR-060 um caminhão tanque, tá? Um VW 24280, conduzido por um homem aí de 44 anos e aí fizeram a vistoria, né? A vistoria do grupo de operações com cães e aí indicaram para a presença de drogas no interior do compartimento de tanque aí do veículo. Os policiais então realizaram a fiscalização avançada, localizaram três compartimentos ocultos, né? Com três tabletes da droga, viu? Após a retirada e pesagem, foram apreendidos aí uma tonelada e 860 quilos de cocaína. O prejuízo ao crime organizado com apreensão, Ana, é estimado em 354 milhões de reais. O condutor disse que foi contratado, iria receber 20 mil reais para transportar essa cocaína aí do município de Jardim até Campo Grande, na capital. E ele iria receber ainda um veículo como parte do pagamento. Ele disse que entregaria aí a droga a uma pessoa desconhecida em um posto de combustível em Campo Grande. O veículo foi encaminhado juntamente, né? E preso aí para a Polícia Federal de Campo Grande. Tá aí uma grande quantidade de cocaína, uma tonelada e 860 quilos de cocaína. Prejuízo aí, Ana, para o crime organizado, viu? 354 milhões de reais. Tá aí uma apreensão que chama muita atenção. Ana Cristina.